Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo pra vocês mais um vídeo hoje de gameplay nada mais, nada menos de Zelda, Bafo do Selvagem, Breath of the Wild E... cara, vou falar pra vocês, viu? Foi difícil começar essa gravação aqui, espero que dê tudo certo Porque olha, cara, pra você fazer uma gravação aqui no computador com placa de captura, OBS, é difícil, viu? É que eu sou burro, então... Sabe como é? Como você é burro... Bom, eu já tinha começado a jogar, mas eu tô bem no começo e falei, não cara, eu vou fazer um vídeo de alguns minutinhos Então, mudando aqui pra telinha do jogo, deixei um pouquinho transparente ali pra poder aparecer melhor o jogo E vamos clicar em New Game e ser feliz, eu vou overwrite Overwrite, preview, save data? Yes, New Game Bora lá pra vocês Nintendo Presents E acho que a gente é Rico Presents Tô rica! Bagulho caro Agradecer meu amigo AirPrice Emprestou o jogo aí Muito obrigado, meu amigo AirPrice Valeu mesmo, tamo junto Vamos ver aqui Opa, que eu... Esqueci qual que é a magia do Dark Souls aqui, que cura Open your eyes Isso aqui é Vanilla Sky Tô olhando ali a câmera Talvez tá tudo certo, né? Se não tá gravando errado, que imagina se gravar tudo e no final das contas vão funcionar Opa, abra o olho Acorda-se, Link Vou consertar esse meu fone de ouvido Olha lá, o Link acordou Bora lá, Link Bora lá, bora lá Bom, eu nunca joguei nenhum Zelda, gente Como eu disse, eu nunca tive nenhum Nintendo Esse... Então assim, tem o Super Nintendo, comprei depois pra coleção Mas não na época, né? Então... Tudo novo pra mim História e tudo novo, né? Só uma pena não ter O português Isso eu acho um absurdo, né? É um jogo barato Bom, controlar Pula 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 Examinar Sabia que você era médico que você examinava É verdade Quer dizer, às vezes não Isso é um chica 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 Sleite Pegue Oh, obrigada Peguei Peguei Abriu a porta Aqui, tá? Bom Bom, aqui que a gente pode... Taca as coisas ali Opa Peguei uma calça Eu já tinha... Isso, né? Então agora eu tenho uma calça Eu não tô mais pelado Imaginando se o cara não pegar, né? Se o cara seguir a vida sem pegar Opa, peraí Deixa eu pegar esse bagulho aqui Deixa eu tacar ali Opa Rapidão Bora Vou colocar o... Chega Slate Show you the way Yeah, thank you Autenticando Chica Slate Confirmado Tá sol, filho Tá sol, né? Link Link Você é a luz Nossa luz Que tem que brilhar sobre Hiroliu mais uma vez Agora vá Vou sim Beleza Vamos lá Aqui A corridinha O... O ligo dele Pouco Começo, né? Normal Temperatura Som Opa, opa Que bonito Opa Ah, que momento mais bonito, gente É que é bem feito, gente Muito bem feito Tá Breath of the Wild Tá emocionado Bem emocionado Tem um rapaz ali Tem um rapaz ali Eita, mano Agora tem uma arma, velho Aqui, ó Ó Cê é louco? Já era Zerou o game Valeu, galera Caraca Aqui, ó Tem um barato Pra pegar aqui Isso aqui é pra restaurar a vida Tem mais uns aqui Beleza O amigo meu me ensina um esquema aqui, ó Pronto Aqui, ó Não gasta estamina Você vê, né? Opa, tem outro galho aqui Se quiser eu faço assim E tal São duas armas bem diferentes Como vocês podem ver Uma arma diferenciada Deixa eu se segurar pra baixo aqui, ó Ó Ó Não gasta O fôlego Ó lá Eu posso correr à vontade, ó Nem cheguei Já tô fazendo o glitch, ó Bem louco Isso aqui não é nada demais Só Pra Correr Ó lá, ó Pode correr à vontade Você tem que fazer um esqueminha aqui, hein? Maroto Bom que ele pode andar mais rápido aqui Vamos falar com o rapaz ali Ver o que o rapaz tem a dizer Opa Tem umas maçãzinhas aqui Nossa, aqui O botão de De pular É bem diferente do que eu estou acostumado É como se fosse o triângulo no Playstation Vamos falar com o rapaz Opa Break it Apple Eu pego seu perdão Eu não acredito que esse é meu Break it Mas você pode só ir Pelo menos que você Pelo menos Que? Bom, o cara tá reclamando Que eu peguei A maçã dele Ele não fala Por favor Apple Open flame Make you Sucre and treat Tá falando que Uma maçã Feita ali Faz uma ótima refeição É Muito estranho Ver a outra alma Nessas partes Aí eu já pergunto Quem é você? Eu? Eu vou Spare you my life Vou falar Minha vida Sei lá Esqueci Vou poupar você da minha vida I'm just a old Eu sou apenas um Um tolo velho Nossa, eu acordei agora A gente tá ruim de estar aqui Que viveu aqui Sozinho Por um Bom tempo agora O que traz Olhos brilhantes De um jovem De olhos brilhantes A um lugar Como este Ah Respondendo a sua questão Isso é muito Pertinente Eu não posso imaginar Não dá Eu vou te contar Aí Essa é o O Great Plateau Com a lenda Blá 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 Se eu for traduzir tudo É uma pena Deveria ser em português Gente Deveria A templo longa ago It was the site Of many secrets Aquele templo ali Era um lugar De muitas cerimônias Sagradas Desde Do declínio Do reino Há 100 anos Atrás Foi abandonado E está no estado De deploração Explorável Bom Outra coisa Entidade Esquecida Meroghost Is a farmer Itself Bom Sei lá Um agulho set De Ghost O que você está fazendo Aí ele vai falar Que ele está Do lado da fogueira Ele vai Fazer Ali Cozinha Maçã E Assim Ele está dando uma dica Que Foi um amigo Que deu Que assim Uma coisa é a comida Crua Ela Realmente Ela te dá Atributos Mas quando você Cozinha Ela dá mais Atributos Então Acho que ele meio que Deu uma dica ali Pô Peguei até que Enfiou uma arma Né Pô Que papo Que Vou ficar com essa porcaria Ali Bora Tem o machado Tem mais maçãzinhas Aqui Ainda estou confundindo Os botões Os botões Opa Opa Confuso É Não Não rolou não Errou Ixi Ninguém chamando ele Já vou pro ponto lá Marcado no mapa Deixa eu pegar Eu sei Estou sabendo Ali Beleza Eu estou querendo pegar Aquela maçã ali Cara Tá Não pegou Ah Problema seu Não quis pegar Não quis Né Eu não vou forçar Toma Toma Aqui Toma Toma Aqui Rapaz Tome Show Weapon Ok Ela dropou uma paradinha aqui A paradinha De outra Paradinha A paradinha De nada De nada Você não tem nada aqui Né Eu pego tudo Comecei agora Estou pegando tudo Sobe filho Beleza É tudo comida Tudo comida Tudo bom Começo do jogo Pega tudo Cara O que tiver A gente está pegando Ali tem mais coisa Ali Vamos que vamos Peguei Peguei ovos de pássaro Espero que o pássaro Não venha atrás de mim depois Puto da vida Porque eu peguei os ovos dele Ai Eu peguei os ovos No pássaro Vamos lá Vai Que pula com o triângulo Muito doido isso Mais nada Que a gente não acostume Opa Uma geleca Pera aí Geleca Eita Tá pensando que Hoje eu sou forte demais Mano É muita força Eu sou mais forte Que os acarias Vocês não conhecem O vídeo dos acarias Pelo amor de Deus Né mano Vamos para ir para o Chica O lugar lá Onde que o mapa Está me mandando Vamos lá Então você põe para frente A subia E fica apertando O B Aí ele Corre infinito Sem gastar Sem gastar Estamina Eita Me bateu Cara Absurdo Opa Porra Olha lá Não gasto Estamina Muito louco isso aqui Muito obrigado Meu amigo Me deu a dica Já tem uns caras Me esperando ali Mano Eita Tem uns malucos Me esperando aí Opa Peguei uns Negócios aqui Pera aí Pera aí Os caras tem arco Mano Eita Pera Caraca Tinha que aprender A desviar Eu ainda não Não sei Eita O que eu fiz Apertei sem querer Achando que isso aqui Era o modo De mirar Mas não é Opa O cara Deixou cair aqui Um arco Já era Release To fire Draw Boa Beleza Aí Ó Alguém me segure Cadê a flecha Que eu joguei Não pega de volta Eu tô com uma Arma Rapaz Eu acho que tem Algum botão De De mira Mas eu não tô Sabendo usar ainda Deixa eu ver Aqui se o cara Dropou Opa Não Cara Tá louco Puta Que Pariu Joguei minha única Car Apertei sem querer Gente Porra Meu Porra Cara Como você é burro Não acredito Mano Meu machado Perdi o machado Cara Dá pra chorar O leite derramado Né Não acredito Nisso Mas tudo bem Perdeu Perdeu Não tenho o que fazer Burro É que eu ainda Tô acostumando Gente Com os controles Eu achei Pequeno Eu tô jogando No Esse controlinho Aqui Eu achei Meio pequeno Assim pra minha mão Não é isso Aham Sei Isso vai se resolver Em breve Vou colocar O cheque Não sei o que lá Puta Perdi o machado Cara Meu Deus Ai Socorro Tá acontecendo Alguma coisa Nossa Uma torre Olha Ali em frente É aquela Lugar onde Era Realizados As paradas Olha o balão Brilhou Brilhou Vamos ver Great Platoon Tower Não sei se fala Platoon Tá gente Desculpa aí Que meu francês É Zero Opa Vai pingar Alguma coisa Vai pingar Pingou Sujou a roupa Aí Sujou Certeza Faz uma partezinha Do mapa Toma o mapa Abril Ótimo Aаю A ages Tram A Remembi Prons 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 Vrs Eita Quando a besta Pegar seu Verdadeiro poder Esse mundo vai ter o final Eita, o bagulho ali tá bravo, hein, mano Eita, o que é aquilo ali, João? Falar nada Agora, então Você tem que ter pressa Do que eu vou lá, nada Fazer o que lá Tomara que seja muito Leite mesmo Follow the shikas Leite complete É, né Legal Caramba Mapa bem, bem legal Bem, você vê O tamanho de área, o mundo aberto Bacana mesmo É muito, muito legal Eu só perdi minha arma Mas tudo bem, né Isso são acidentes de percurso Isso acontece Bom, gente Eu vou ficando por aqui Porque senão esse vídeo vai se estender muito Se vocês quiserem aí De repente um walkthrough Né Assim, um videozinho Do desenvolvimento do jogo A gente Deixa nos comentários Vai falando aí Que eu quero saber a opinião de vocês Eu pretendo trazer lives Desse jogo lá No site roxo É, então Assim Deixem sua opinião Eu quero saber de vocês O que vocês querem ver O que vocês querem assistir Teria sido melhor E ver o Pelé Tá Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal E é nozes Fui E é nozes